Bom dia a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui do cantinho da roça. E hoje estamos mostrando este tanque de peixe aqui. E podemos ver ali que a margem do tanque abaixou bem a água. A água está bem baixa. A água abaixou bem e eu liguei esta mangueira aqui para cair esta água tirada do outro poço para cair aqui para ver se a água deste tanque aqui dá uma levantada. Estamos em um período da seca e geralmente pessoal na época da seca as águas diminuem. E quando as águas assim se abaixam os peixes eles descem até lá embaixo na roca e ficam escondidos. Aqui pessoal a gente pesca por aqui. Aqui nós criamos carpa e tilápia. Aqui nós criamos carpa e tilápia. Aqui está a rosada. É um tanque que está aqui no meio do mapa. E por isso estou fazendo esta limpeza aqui para poder fazer mais espaço a pescaria aqui neste lugar. Na época da seca esta água caindo aqui vai ajudar bem este tanque aqui. E podemos ver pessoal que a água vai mudando de cor. Vai ficando assim uma água mais leve. vamos ver aqui a profundidade aqui no meio o limite da água ele fica aqui mais ou menos quando está na época da chuva a água fica parando mais ou menos por aqui olha quanta quanta quantidade de água que abaixou isto assim para o peixe não é bom por isso que eu botei aquela mangueira de água ali para cair para poder mexer com a água para poder fazer oxigênio para o peixe para o peixe não é bom 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 Vamos lá. Esta limpeza vai melhorar muito na beira da margem deste tanque. Então, amigos, estamos terminando mais um vídeo do Cantinho da Roça. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.